Ô galera, o nome da música é Filme Sem Sucesso, essa é mais uma de Patrick Renan e Fábio Matos. Bora lá! Não foi uma de tristeza o que a gente viveu, só foi um filme sem sucesso, meu e seu. Não teve errado nem culpado, só outra verdade, e se erramos tem perdão pra felicidade. Não sinto-se mal se a gente não deu certo, vai poder tentar com outro caminho aberto. Sei que o tempo passa, às vezes não ajuda, mas voltando do teu lado, teu amigo nada muda. Uma realidade te admirar, os olhos depois, a partir do nosso sentimento em dois. Vá buscar o teu destino que ele te procura, pra todo lado que a neve esteja só fumaça, o vento sopra, deixa longe a gente passa. Vá buscar o teu destino que ele te procura, pra todo lado que a neve esteja só fumaça, o vento sopra, deixa longe a gente passa. E cura, e cura, e cura, e cura, e cura.